Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 59 minutos, o boletim em tempo dessa segunda-feira começou. Na madrugada de hoje a polícia trocou tiros com um dos principais traficantes do Alvorada na zona centro-oeste da capital. O bandido foi alvejado e segue internado. Outros dois comparsas dele foram presos. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Oi, Valdir. Bruno, essa perseguição e troca de tiros aconteceu aqui na rua 6, no bairro Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus. Conforme policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, um veículo modelo Corolla cinza passava ali na rua J, na avenida J, quando os policiais perceberam três homens suspeitos dentro do carro. Eles iniciaram um acompanhamento que veio terminar aqui na rua 6, após o condutor desse veículo colidir em alta velocidade com o muro de uma casa. Esse rapaz foi identificado como Carlos Alberto Soares Reis, de 27 anos, um conhecido traficante aqui do bairro do Alvorada. Inclusive, durante essa perseguição, houve uma intensa troca de tiros entre policiais e os criminosos. Só que, no decorrer da perseguição, eles dispersaram os armamentos que eles usaram contra os policiais militares. Além do Carlos Panda, também foi preso Maíron Wiesling, Moraes da Silva, de 26 anos, e também Jonathan de Souza Vasconcelos, de 25. O Jonathan, inclusive, havia sido preso na última terça-feira, mas depois de audiência de custódia, já estava solto. Os dois homens que foram presos aqui no local foram encaminhados até o 10º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já o Carlos Panda foi encaminhado com um tiro nas nádegas até o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, onde segue internado e deve ser apresentado depois de receber alta lá no mesmo 10º DIP. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. Na manhã de sábado, a Secretaria de Administração Penitenciária transferiu 10 detentos para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Entre eles está Lennon Oliveira do Carmo, conhecido como Bileno, apontado como pistoleiro de uma facção criminosa que atua aqui no Estado, e sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, preso em Catanduvas, no Paraná. Um homem foi encontrado morto na manhã desse domingo, no Valparaíso, na zona leste de Manaus. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados. Já na zona oeste, no Planalto, também teve registro de morte. E na zona norte, um jovem de 18 anos foi assassinado a facadas. Fernando da Silva, de 20 anos, foi encontrado morto por volta do meio-dia nesse domingo, na rua Paribaroba, no Valparaíso, zona leste da capital. De acordo com o pai da vítima, o jovem foi chamado para fazer um serviço e não voltou mais. Eu saí cedo, aí quando eu voltei, a dona da casa disse que tinha feito isso com ele. Não sei, não tenho suspeita de ninguém. É uma pessoa que eu já tinha dado muito conselho para ele, não quis atender. A vítima sofreu dois golpes de arma branca, um na barriga e outro no pescoço. O homem foi encontrado nessa área de mata. Além das perfurações de arma branca pelo corpo, ele também estava com as mãos e os pés amarrados e teve a orelha arrancada. Ele foi encontrado, estava amarrado, os pés e as mãos. E próximo ao engarapé, que tem aqui uma área de bastante difícil, acesso bastante difícil, devido a ser muito íngreme. De acordo com moradores da área, Fernando era usuário de entorpecentes e o crime pode ser um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Outro homem foi encontrado morto na manhã desse domingo, na rua Riad e no Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. A vítima, ainda não identificada, estava com as mãos amarradas, um saco plástico na cabeça e uma corda no pescoço. Foram os moradores que encontraram o corpo. Segundo a polícia, ele aparentava ter entre 25 a 30 anos. Na vítima, não havia sinais de perfurações e asfixia é a provável causa da morte. João Câmara da Silva, de 18 anos, foi morto a facadas na tarde desse domingo, no Nova Cidade, zona norte de Manaus. O corpo dele foi encontrado nessa área de mata, conhecida como Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, foram aproximadamente 14 perfurações. Segundo testemunhas, a vítima era envolvida com o tráfico de drogas na região. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga cada caso. Vamos falar de coisa boa, vamos até Parantins, porque ontem teve a Marcha para Jesus e mais de 10 mil fiéis participaram da caminhada que movimentou o município. Tadeu de Souza. Alô amigo do Boletim Tempo, aqui em Parantins, foi dia de Marcha para Jesus e muitos jovens participaram desse momento de evangelização. Você acompanha nas imagens de Éder Repolho, esse momento da saída da Marcha que foi aqui na Rua Geribentes, na zona sul da cidade de Parantins. É, aí a juventude acenando para a TV em Tempo SBT. Nós acompanhamos a saída e vamos mostrar outros momentos da Marcha para Jesus aqui na cidade de Parantins. De Parantins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Demonstração de fé, né? O PDT confirmou durante convenção neste domingo o nome de Amazonino Mendes para a disputa ao governo do Amazonas nas eleições deste ano. Ele é o atual governador eleito em eleição suplementar. A candidata a vice-governadora anunciada foi a deputada federal Rebeca Garcia do PP. A candidatura será em coligação composta com mais cinco partidos. O nome dessa coligação não foi definido. Durante a convenção, o deputado federal Issa Abraão, do PDT, também foi anunciado candidato do partido ao Senado. O deputado federal Alfredo Nascimento, do PR, é pré-candidato a uma das duas vagas para Senado da República aqui pela coligação. Quem foi ao centro de Manaus nesse fim de semana pôde se deparar com a quarta edição da Virada Sustentável, que colocou em destaque a arte, a Amazônia, o turismo e a ecologia, além de conscientização ecológica. Foram mais de 250 atividades esse ano. Cultura, educação, ecologia e lazer, todas espalhadas em várias zonas da capital. No domingo, o Largo de São Sebastião foi tomado pela sustentabilidade. Vivenciar a sustentabilidade dentro de uma cidade que é Manaus, que é tida como uma cidade verde, mas que falta um pouco do verde no nosso dia a dia, nesse calor que a gente sente, eu acho que é isso, é sentir na sensibilidade do próprio povo a sustentabilidade fluindo. O objetivo do evento, que já está na quarta edição, é aumentar o engajamento da população e incentivar práticas sustentáveis, utilizando atividades lúdicas e inspiradoras como ferramenta. Nesse instante, por exemplo, o turista aprende a ser amigo dos animais da Amazônia de um jeito certo e sem agressão. Nossa intervenção aqui hoje, ela mostra, oferece para o visitante da intervenção, da atividade, duas propostas diferentes de turismo. Uma em que a pessoa pode optar por fazer a saída e ter contato direto com os animais, poder tirar selfies, esse tipo de coisa. E uma outra alternativa, mais benéfica para os animais, em que as pessoas saem de barco pelos rios da região e podem observar os animais, no caso, o boto cor-de-rosa, expressando o seu comportamento natural de maneira livre e espontânea. Essa professora, mesmo sendo daqui, sabe a importância e o valor que se deve ter na Amazônia. Como que nós vamos trazer o nosso turista para cá, sem antes mostrar para ele as barreiras que existem, para que ele, não barreiras, mas a forma como ele tem que tratar a nossa fauna e a nossa flora. Isso é muito importante, essa conscientização. Aqui a criatividade é tanta que esses expositores colocaram o trabalho deles nesse estande e vieram expor esses bonecos de borracha. E sabe de onde que é o material? Acredite, é da sandália. É uma ideia nova, essa parte de sustentabilidade, quando se fala da borracha, da sandália. Em nível criativo, não é uma coisa muito normal, na verdade. E aqui a gente está provando que não, é possível sim. Já trabalho com isso há bastante tempo, desde a minha infância. E a gente está postando para o público agora. O que é possível ser feito? São esculturas as mais variadas, desde personagens de filme, desenho, utensílios de casa também. Por que não? Quem foi, curtiu e se divertiu? Muito bom. Você sabe que a informação aqui não para e logo mais às 10h50 tem o programa agora, o programa da comunidade. E ela já está aqui, ó, Márcia Lasmar. Muito bom dia. Aproveitou o fim de semana? Bom dia, Bruno. Aproveitei o fim de semana, descansei, né? Esse sábado agora não estava no plantão, sábado que vem estou aqui, estarei aqui. E a gente aproveita também para trazer as notícias do nosso boletim em tempo, que começa, do nosso agora que começa às 10h50. Bruno, olha só, a gente vai trazer hoje no nosso programa, além das notícias de homicídio que você já trouxe no boletim, nós vamos trazer também mais um crime com características de acerto de contas. Dessa vez foi o conhecido como Olhão e ele foi morto, esse homem foi morto lá no Zumbi dos Palmares, na zona leste da cidade, é destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também notícias de Parintins, você já trouxe a marcha para Jesus que aconteceu lá em Parintins. Depois eu vou trazer uma ronda policial que o Tadeu de Souza também fez e a polícia de Parintins prendeu um homem foragido do nosso IPAT aqui, do nosso Instituto Prisional Antônio Trindade, lá em Parintins. Nesse momento o homem está preso na delegacia, mas ele vai ser transferido para o presídio do município de Parintins para depois ser transferido aqui para a capital e é destaque de polícia que a gente vai trazer. Um outro caso também com características de execução também no interior do estado, dessa vez em Quari. A gente vai trazer que dois homicídios foram cometidos lá em Quari, depois de dois meses sem nenhum registro de assassinato lá no município de Quari. Destaque que a gente vai trazer do interior no nosso programa da comunidade. Hoje também tem o nosso quadro Agora é com você, quem está aí ligado na rua, fica esperto que vai ter o quadro Agora é com você. E tem também o Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos, que vai lá para o Educandos hoje, mostrar a alegria de quem está por lá, fazer aquele passeio na casa das pessoas. Tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso Agora. Bruno? Obrigado, Márcio. Excelente programa para você, viu? Obrigada, para você também. São 10h10min, o Boletim Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri